E aí galera, beleza? Viu no canal? E bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pra mais um vlogzinho rapidão, rapidão mesmo Eu só queria falar pra vocês por que que não tá saindo vídeo todo dia no canal Por que? Por que será? Porque dia 17 de dezembro desse mês eu estarei indo viajar pra praia e voltarei só em janeiro galera E eu tô adiantando todos os vídeos né mano, pra vocês não ficarem assim Então é o seguinte, vai ter vídeo um dia sim, um dia não no canal, um dia sim, um dia não Nos dias que viajar, entendeu? Às 18 horas mano, pode passar aqui tipo, vai ser vídeo, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar aqui rapidão pra vocês Rapidão mesmo, vai ser vídeo dia 17 ó Dia 17 vocês entram aqui às 6 horas da tarde e vai ter vídeo Aí dia 18 não tem, dia 19 tem, dia 20 não tem, dia 21 tem, entendeu? E vai assim, um dia sim, um dia não Galera, eu peço pra vocês mano, que deixem o like mano, pro YouTube notificar vocês Porque eu não estarei postando em nenhuma rede social o vídeo Por que? Porque lá a internet é uma merda A internet é um lixo, pense numa internet ruim Não pega cara, não pega, tem lugar que pega, tem lugar que pega, tem lugar que pega, tem lugar que não Então ó, eu peço isso pra vocês mano, deixa aquele like no vídeo assim ó E se você não é inscrito no canal mano, inscreva-se e ativa o sininho vai Por favor mano, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo cara Você ativa o sininho e deixa o like mano, que é o seguinte Então o YouTube, se você não deixar o like ele entende que você não quer assistir mais conteúdo daquele vídeo Entendeu? Aí se você deixa o like ele vai entender não, esse cara ele quer assistir Então eu vou enviar a notificação pra ele É assim que o YouTube tá mano Se você deixa o like você recebe o vídeo Se você não deixa você não recebe mano E como eu não estarei postando na minha rede social Por que? Eu fiz um teste Nesses vídeos que eu postei velho Três cliques cara, três cliques no link Então pra que que eu vou postar mano? Mano, eu confio em vocês velho Cês deixam o like, vocês recebem vídeo, cês se inscrevam, ativam o sininho Então isso daí mano, é um aviso rápido Rapidão mesmo, falar pra vocês mano Que estarei indo viajar e o vídeo vai estar tudo programado pra vocês Muito obrigado mesmo aí por assistir Já deixa aquele like nesse vídeo mano Soquei aí, é nóis mano Falou e fui!